Boa tarde, sejam todos bem-vindos na nossa live de hoje, aqui no canal do YouTube da Embrapa, com o tema pragas e doenças em forrageiras tropicais. O que fazer? Meu nome é Sanzio, sou pesquisador da Embrapa H de Corte, na área de melhoramento de braquear, e hoje eu vou ser o moderador dessa live. E aproveito para apresentar os nossos dois palestrantes de hoje, também pesquisadores da Embrapa H de Corte. A primeira, a colega doutora Fabrícia Zimmermann, entomologista especialista em pragas e forrageiras tropicais, que falará sobre as principais pragas em pastagens tropicais e como podemos controlá-las, com destaque aí a principal praga, cigarrinha das pastagens, e também pragas mais recentes que vem causando um dano expressivo, como a cigarrinha da cana-de-açúcar, do gênero Marra Narva, e também do Percevejo Castanho. Seja muito bem-vinda, doutora Fabrícia. O nosso segundo palestrante, o colega doutor Celso Dornelas, fitopatologista, especialista em doenças de forrageiras tropicais, falará sobre as principais doenças em pastagens tropicais e como podemos controlá-las, com destaque aí para os principais fungos que causam manchas foliares, fungos causadores de doenças em sementes, e também a questão dos nematóides, que tem tido uma importância muito grande, principalmente aí no contexto de integração lavoura pecuária. Seja muito bem-vindo, doutor Celso. Obrigado, Sanzio. Boa tarde. E você, fique com a gente nessa live, aproveite para se inscrever no canal da Embrapa no YouTube, caso ainda você não seja inscrito, compartilhe essa live com seus contatos, né? A gente comenta que a melhor maneira de combater pragas e doenças é com informação, e hoje a informação organizada é um recurso extremamente valioso. Como é que será a nossa live? Primeiramente, a gente terá a palestra da doutora Fabrícia, depois a gente abre um período aí de 10 minutos de perguntas específico no tema de pragas, em seguida a apresentação do doutor Celso, mais 10 minutos depois de perguntas sobre o tema, e depois, no final, a gente abre 20 minutos para perguntas gerais para ambos os pesquisadores. Aproveite e envie também a sua pergunta aqui no chat do YouTube, coloque por gentileza a sua cidade e estado, e as perguntas que, porventura, a gente não conseguiu responder aqui ao vivo, devido ao tempo, né? Gentileza, peço para enviarem no e-mail do saque do NCO da Embrapa Gado de Corte, gadodecorte.nnco.embrapa.br, o link vai estar aqui na descrição pra vocês no chat. Lembrando também que essa live ficará gravada no canal da Embrapa no YouTube. Quer saber mais sobre forrageiras tropicais? Acesse a nossa playlist no canal do YouTube da Embrapa, que chama Forrageiras Tropicais, ali tem diversos vídeos sobre temas variados, o link vai estar aí pra vocês também embaixo, e baixe gratuitamente o nosso aplicativo Passa do Certo, disponível na Google Play, Apple Store e também na web. Os links aparecerão para vocês aí embaixo. Então, sem mais delongas, eu já convido a doutora Fabrícia para a sua apresentação. Fabrícia, com você a palavra. Boa tarde a todos. Então, hoje a gente vai falar, como o Sanzo disse aí, um pouco sobre os insetos pragas em pastagens e o que a gente pode fazer quando eles ocorrem. Bom, para falar do que a gente pode fazer, primeiro a gente tem que conhecer um pouquinho dessas pragas, né? E quando a gente trata de pragas de pastagens, a gente tem que dividir elas em três grupos, né? Nós temos aí as principais, que são as cigarrinhas das pastagens, são pragas aí que ocorrem de forma generalizada e que causam bastante dano, e o nosso foco hoje vai ser elas. A gente tem também as pragas ocasionais, né? Que aí a gente coloca junto a coxonilha dos capins, o percevejo das gramíneas e também as lagartas. Essas pragas, elas ocorrem em determinadas gramíneas ou em ocasiões específicas e também causam danos. Tem ainda as pragas gerais, que são aquelas pragas que ocorrem de forma generalizada em outras culturas, né? E muitas vezes, por exemplo, tratando do percevejo castanho, muitas vezes ela pode até ser mais importante do que as cigarrinhas, dependendo de onde ela ocorre, do seu histórico, tá? Então hoje a gente vai conseguir falar também sobre o percevejo castanho, que é uma praga que tem tido alta demanda, né? A procura pelos produtores aqui na Embrapa tem sido constante, então a gente tem que falar também, tratar dessa praga, mesmo ela sendo uma praga de outras culturas também, tá? Aqui também se incluem as formigas, os cupins, os gafanhotos e essas larvas aqui, que são larvas de besumos. A gente não tem tempo para falar de todas elas, tá? Mas as dúvidas que surgirem em relação a essas outras também, vocês podem encaminhar pra gente por e-mail, tá? Pelo WhatsApp, falar com os nossos contatos, que a gente consegue aí conversar com todo mundo depois. Bom, pastagem, então, a gente tem, assim, que tratar ela de forma diferente de lavoura. Por exemplo, o nosso colega José Raul Valério, que trabalhou bastante tempo na Embrapa, ele fala há muito tempo sobre as pastagens serem consideradas culturas de baixo valor por unidade diária. E nessas culturas, nessa cultura, né, raramente são adotadas medidas curativas de controle. Isso quando a gente compara com culturas como a soja, curativas são uma rotina e o produtor tá sempre mais atento à ocorrência de pragas, né? Então, esse interesse tardio por parte do produtor, ele é visto quando a gente recebe as demandas do produtor, né? Às vezes, ele só vê esses danos quando eles já estão bem evidentes, quando a gente tem altas infestações das pragas, isso de forma geral, não só cigarrinhas ou persidígios, né? Então, a gente tem aí que correr, às vezes, pra tentar solucionar um problema que ele poderia ter visto mais cedo, né? Essa foto aqui mostra isso bem claramente, é uma área atacada por cigarrinhas, né? Chegou nesse ponto aqui, que parece que até passou herbicida numa área dessa, e é só ataque de cigarrinhas. Então, a gente precisa estar atento, fazer o monitoramento, estar sempre de olho no que tá acontecendo aí no pasto, principalmente em relação a essas pragas principais, né? E falando delas, né? Então, as cigarrinhas, elas são pragas que ocorrem de forma generalizada, né? Em nível de Brasil, a gente tem espécies típicas de pastagem e espécies não típicas que a gente vai ver daqui a pouco. Essas daqui são algumas mais comuns que ocorrem tanto na região aqui nossa, que é central, mas também no Brasil, de forma geral, né? Nós temos espécies mais associadas ao Nordeste, espécies mais associadas ao Norte, são espécies que comumente a gente inclui nas nossas avaliações dos capins, que serão lançados como cultivares, né? São espécies bem conhecidas do produtor. Essa daqui, às vezes, ela é chamada de corintinha, também essa daqui um pouquinho maior, com a diferença aí que ela tem o abdômen vermelho a parte de baixo, essa daqui é aquela bem pequenininha preta ou preta e branca, elas são bem comuns. E aí a gente tem também as não típicas, que são as espécies mais associadas a capins de grande porte, né? Antes eram associadas a cana de açúcar, pessoalmente, e capins como capim elefante. Hoje não, hoje elas estão associadas aí a capins de porte mais baixo, mas em situações muito características, muito particulares, que são situações em que há sobra de pasto, e a gente vai falar mais um pouquinho desse assunto daqui a pouco. Elas têm aí essas espécies de marranarva, né? Marranarva expectável, essa outra espécie aqui, a marranarva triste, mais associada ao Norte, tá? Então são cigarrinhas bem maiores que aquelas típicas, elas são também mais agressivas, elas chegam até a matar o capim, dependendo do nível de infestação, coisas que a outra, as típicas, muitas vezes não, na maioria das vezes o capim rebrota, a gente tem apenas uma perda aí na produção. Bom, como é que funciona o ciclo da cigarrinha então? A gente tem aí uma fase de ovo, né? O ovo é colocado ao nível do solo ou na base das plantas, e após esses ovos aí eclodirem, a gente tem as ninfas. E essa fase jovem aqui, que é a ninfa, é a que fica com espuma lá no campo, aquela que o produtor vê essa espuma somente. Aqui dentro a gente tem várias ninfas dessas aqui, de vários subestágios, né? Que a gente chama de instares, tá? E passa aí em torno de 21 a 35 dias, essa variação é dependente da espécie de cigarrinha, né? As típicas têm um ciclo menor e aquelas não típicas, as marranarvas, um ciclo geralmente maior. Então, depois que essa cigarrinha passa esse estágio aí da fase jovem, a gente tem um adulto que aparece no campo e ele passa a se alimentar não na base da planta, como as ninfas, né? Passa a sugarseiva na parte aérea da planta, e aí o produtor vê aquela cigarrinha saltando, né? Ou voando, assim, nas folhas da pastagem. Esse adulto dura em torno de 10 dias somente, tá? Que época que ocorre as cigarrinhas. As cigarrinhas a gente já conhece, a gente já sabe que está associada aí ao período das águas, né? Então, lá para aqui na nossa região, né? Lá para setembro, outubro, hoje tem chovido mais tarde, então a partir de novembro, né? A gente começa a observar no campo as espumas, né? E aí tem as ninfas, então, que estão ali dentro das espumas, como eu expliquei. Após esse período aí de 20 a 30 dias, 35, a gente já vê os adultos no campo. E esses adultos vão colocando ovos, a gente tem aí em torno de quatro a cinco gerações nesse período das águas, sendo que lá para abril, quando as chuvas já estão acabando, esses ovos são colocados no solo e esses últimos ovos, eles vêm com essa característica aqui, ó, que é ovos em dia pausa, né? Um tipo de dia pausa que para o desenvolvimento embrionário. Então, nesse período seco, que é desfavorável ao desenvolvimento da praga, da cigarrinha no caso, esses ovos ficam paradinhos lá no campo e aí quando volta a chover, eles voltam a se desenvolver e o ciclo começa todo novamente, tá? Então, é um inseto associado às chuvas, à ocorrência das águas. Então, depende de cada região, né? Para nós aqui, variei de setembro, outubro até abril. Bom, quais são os danos, então, de cigarrinhas? Nós temos as ninfas, que sugam na base das plantas, como eu já mencionei, tá? E aí as plantas, além de sugar a seiva, elas vão injetando toxinas nessas plantas, né? E a planta vai ficando com esse aspecto amarelado, depois com as folhas secas, retorcidas e aí pode vir até matar o capim, como eu falei. Os adultos, eles se alimentam na face superior, mais na superior do que na inferior das folhas e eles vão causando essas pontuações aqui, depois dessas pontuações brancas, que é onde ele suga, se ele injeta saliva, essas pontuações vão se tornando estrias, floróticas e aí o aspecto vai ficando também de todo o seco, folhas retorcidas. E aí a gente vê essa situação aqui, né? Inicialmente com essas, parece até uma reboleira, mas não muito característica de reboleira e que ocupa aí, dependendo da infestação, a área toda. A gente tem uma redução muito grande na qualidade do capim, na palatabilidade desse capim e na produção de matéria seca, né? Então, às vezes o produtor, ele fica sem pasto, né? Por conta do ataque de cigarrinhas, tendo que tirar o gado desse piquete e muitas vezes até se ele não tem outros tipos de capim, que são resistentes na fazenda, ele fica sem pasto para colocar o gado. Então, a perda pode ser muito grande depois do ataque dessas pragas, tá? E qual é o principal método de controle de cigarrinhas? É a resistência de plantas, tá? A gente tem também controle cultural, biológico e químico, que eu vou falar um pouquinho depois. Mas eu quero dar ênfase aqui ao principal, que é a resistência. Então, o uso de plantas resistentes, no caso dos nossos capim resistentes, ele é um método aí de fácil adoção, né? Porque já vem embutido na semente, então, quando o produtor adquire a semente que é de uma planta resistente, ele já tem o controle embutido na própria semente. É um método de baixo impacto ambiental, se comparado aí com o uso de inseticidas, né? A compatibilidade dele é muito grande com outros métodos de controle. O custo tá embutido aí na semente, como eu falei, se a gente comparar com o uso de produtos químicos também é um custo bem mais reduzido. E ele tem essa característica aqui de persistência. Não é comum a gente ouvir falar que uma gramínea resistente deixou de ser resistente a determinada cigarrinha. Normalmente, pode acontecer de aparecer uma outra cigarrinha e ela não ser resistente a essa nova praga, mas não que ela deixou de ser resistente àquela espécie que ela já era. Então, tem a persistência também nesse método de controle. E o ideal quando você usa plantas resistentes é que você tenha diversificação na sua fazenda, incluindo as gramíneas resistentes, principalmente quando você tem histórico de infestação na sua área, tá? E dependendo da espécie, você tem capins que são mais indicados, da espécie de cigarrão, né? Quando a gente fala de resistência, é importante a gente saber isso daqui também, né? Que antibiose é diferente de tolerância. O que é antibiose? É um mecanismo de resistência onde a planta tem alguma coisa dentro dela, algum composto, algo que desfavoreça o inseto, que vai permitir, não vai permitir que esse inseto complete o seu ciclo. Então, vai afetar o desenvolvimento e também o comportamento do inseto. Então, essa aqui é uma planta que tem antibiose, que ela não é boa para criar aquele inseto. O inseto não completa o seu ciclo nela. Isso é resistência do tipo antibiose e é o que a gente busca, principalmente no caso das nossas gramíneas, tá? Resistência. A gente também tem a tolerância, que é outro mecanismo de resistência, em que a planta, ela tem condições de criar o inseto. O inseto consegue completar o seu ciclo, mas ela não sofre os danos, ou ela sofre menos danos se comparado a uma cultivar que não é tolerante. Então, a gente tem esses dois principais tipos aqui, associados às gramíneas, e é importante saber a diferença. Então, uma planta, ela pode ser resistente por antibiose, mas ela não é tão tolerante tolerante, assim, ao ataque dos adultos de cigarrinha, por exemplo. Ou ela pode não ser resistente por antibiose, mas não manifestar os seus danos quando atacada, como é o caso dessa aqui, dessa umidícula, tá? Então, aqui é um exemplo bem clássico, no maçai, quando ele é colocado ao lado da umidícula, tupi, a umidícula, ela cria a cigarrinha, o adulto sai daqui e pode se alimentar nas folhas de maçai e ele vai sofrer o dano, mas ele mesmo não cria cigarrinha. Então, é um caso que pode acontecer. Então, a gente tem que focar, principalmente, na antibiose, tá? Aqui, a gente tem alguns exemplos de capins resistentes à cigarrinha, como o marandu, que já é bem conhecido de todos nós, né? É resistente às espécies típicas de pastagens. O piatã também é resistente, é uma boa opção para resistência, isso aqui falando das braquiárias, tá? A gente tem aí os pânicos, que normalmente não sofrem tanto com o ataque de cigarrinha. E a gente tem também andropógo, que também não é muito atacado por cigarrinha. E a gente tem essa opção aqui, que é o hipiporã, para as áreas que ele tem bastante histórico com cigarrinha, principalmente com essa cigarrinha que eu falei que é mais agressiva. Esse capim aqui é uma das opções, é a opção nossa para resistência a todas as espécies de cigarrinhas que a gente testou típicas e também a espécie de marra-narva, tá? Então, ele é um capim que resiste muito bem a essas cigarrinhas. E o tipo de resistência dele é antibiose. Então, às vezes pode acontecer de você ter alguma infestação na própria área de um capim que é invasor, que ficou, né? Quando você plantou hipiporã, um capim que não foi combatido, um capim que é muito... ele sobrevive, né? A implantação de um outro capim. E ele não é resistente? Pode ser que a cigarrinha, às vezes, se cria nele e depois você vê um ou outro adulto voando no hipiporã ou que venha do vizinho. E aí esse adulto pode causar um ou outro dano. Por quê? Porque o hipiporã, ele é resistente, altamente resistente por antibiose, mas ele é moderadamente resistente por tolerância. Então, às vezes, você pode acontecer isso. Mas nada que tire aí o sossego do hipiporã em relação às cigarrinhas, tá? É alguma coisa que não é tão grave assim. Então, o hipiporã, ele é resistente e ele se mantém resistente aí a essas espécies de cigarrinha que nós avaliamos. Essas opções aqui, vocês podem acessar no Pasto Certo, que lá tem as informações sobre a resistência a cigarrinhas e outras informações também que vocês queiram de outras características dessas plantas, tá? Sobre os outros controles que eu falei que ia mencionar, a gente então tem, além da resistência de plantas, a gente tem um ajuste da carga animal, que é um controle cultural, muito importante também, porque às vezes a gente não tem como tirar aquele capim que ele é suscetível à cigarrinha, né? Como, por exemplo, a braquearinha, e a gente tem que manejar ele de alguma maneira para que a gente evite o ataque de cigarrinha, né? Como que a gente faz? A gente pode ajustar a carga animal. E aí, ajustando a carga animal, a gente tem pisoteio, né? A gente afeta o microclima e o hábito desse inseto. O que que acontece? A cigarrinha, ela gosta de ambiente úmido e escuro, né? Então, se a gente areja esse pasto, se a gente deixa entrar mais ventilação e mais luz, a gente desaloja a cigarrinha, então não é ideal para ela. Aí o que acontece? Você diminui a sua população, além do pisoteio do gado, que também pode causar algum impacto na cigarrinha. Então, assim, aumento de palha no seu pasto melhora a condição para a cigarrinha. Então, não é algo bom se você tem histórico com cigarrinha, se você não pretende trocar o seu capim nessa área. Claro que a gente tem que evitar o superpasteio e o pisoteio excessivo, porque aí a gente pode prejudicar o desenvolvimento do capim, tá? Aqui eu queria mostrar para vocês uma situação em que a gente tem ataque de marra-narva, né? Então, é uma região com histórico de marra-narva, e a gente tem essa situação aqui. Então, a gente tem um ambiente extremamente favorável ao ataque dessa cigarrinha, né? Ela se aloja aqui nessa palhada que está sobrando, tá? E os danos começam a aparecer. E ela vai sugando aquelas a ceiva das raízes que ficam nessa palhada aqui, escondidas, que são raízes superficiais, e também na base da planta. E os danos são bem drásticos dessa cigarrinha, tá? Então, essa situação tem que ser evitada se você está numa área com histórico de infestação e se o seu capim não é resistente a essa cigarrinha. Aqui, ilustrando, então, a espuma, e são essas daqui que eu estou falando, que gostam bastante dessa situação, tá? Então, áreas com ataque de marra-narva não pode ter sobra de palha, se o capim não for resistente. Uma outra forma de controlar cigarrinhas, e que é bastante utilizada, principalmente em áreas em que você tem umidade alta, né? Você tem um microclima favorável, é o controle biológico por meio de fungos, né? E o metarris e o anisopla é um fungo que é bastante já conhecido por todos nós, é vendido comercialmente, facilmente encontrado, ele tem ocorrência natural também, né? Mas, quando você precisa controlar outras populações, você pode lançar a mão desse fungo. Ele também tem um custo relativamente igual, né, ao do pesticida químico, mas ele tem a vantagem de não necessitar retirar os animais da área e de ter um menor impacto sobre inimigos naturais. E a gente tem outros inimigos naturais de cigarrinhas, né? Além de formigas, né, pássaros, a gente tem também esse parasitoide aqui e esse predador, que é uma mosca. Então, é bastante interessante a gente preservar isso na nossa área. E, por último, a gente fala do método químico, por quê? Porque a gente tem, geralmente, extensas áreas, né, de pastagens. Então, a gente tem imitação, além de ambiental, econômica também. Então, se você decidir por aplicar o controle químico, tem que pensar muito bem no custo-benefício disso. Então, se fugiu o controle, se você chegou no momento que você tem que aplicar, aplica sempre o produto registrado, né, não tem como aplicar outros produtos. aplicar ao constatar os primeiros adultos. Isso aqui é muito importante, porque, às vezes, a gente perde esse momento aqui. E o que acontece? O adulto dura em torno de 10 dias, né, como eu falei. E, às vezes, a constatação dos danos em uma área que está bem atacada, se dá lá depois de 20 dias, né? E é o que acontece? Os adultos já morreram. Então, você vai aplicar o produto, ele não vai conseguir pegar essa população de adultos porque eles já morreram, esses adultos já colocaram algo no solo e você vai ter o retorno aí da cigarrinha numa nova geração. Tá? É importante também ficar atento aí, retirar os animais da área. E, para isso, para que você consiga aplicar no momento certo, é essencial, como eu falei lá no início, o monitoramento. Saber o que está acontecendo na sua área. Ficar de olho se é uma área com histórico, se você tem um capim que é suscetível. Como que está isso daí? Começou a chover? Passa aí uns 20 dias? Começa a olhar no campo se você está vendo espuma já. Então, ficar atento e aplicar a medida de controle no momento correto. O fungo pode ser aplicado antes, na hora que você tem ninfa, mas o inseticida químico você tem que aplicar somente quando você já vê os adultos. Bom, falando agora então de percevejo e castanha, tá? São insetos sugadores também, assim como as cigarrinhas. Só que esses aqui, eles sugam a seiva somente pela raiz. Então, eles passam o ciclo todo de sugando seiva pela raiz. E eles ficam aí em torno de 20 a 40 centímetros de profundidade no solo. Normalmente, se você tem um clima muito quente, como a gente tem aqui na nossa região, o solo está muito quente também, eles vão até 60 centímetros, mesmo na época das águas. Então, a gente vê que na época do inverno, na época da seca, eles estão, sim, bem mais lá para baixo, podendo chegar a profundidade de 1,5 a 2 metros até. Mas, na época das águas, eles sobem, ficam ali na região das raízes da planta. Então, de 20 a 40, normalmente. Só que se o solo está muito quente, a gente já observou em diversas coletas que ele não está nem a 40, ele já está lá para 60, porque é mais confortável, né, para ele ficar num ambiente que não está tão quente assim. E a gente ainda tem raízes ali nessa região. São insetos políferos, então eles se alimentam não só em raízes de pastagens, mas em raízes de muitas outras culturas. Eles se alimentam até mesmo em raízes de plantas de ninho, né, que muitas vezes é utilizada como inseticida em outras, para outras pragas. Então, é uma praga extremamente agressiva. E isso aqui é um fator que complica bastante por se alimentar de qualquer, de várias outras plantas, inclusive de plantas daninhas. Então, isso aqui interfere bastante no método de controle também. Que nem se você deixar impulsivo, se tiver infestação de planta daninha, ele também pode se alimentar nessas plantas. Além de ficar um tempo, meses, até conseguindo ficar sem se alimentar. São pragas que exalam um forte odor, bem característico, né, parecido com o odor de maria fedida, que é daquele percevejo de parte aérea, né, das plantas. Então, quando tocado, ou quando está em alta infestação, ou em revoadas, que se dão aí após as primeiras chuvas, você sente esse odor bem característico dele. As revoadas, então, são após as primeiras chuvas e sempre para infestar novas áreas. Então, não é para fazer acasalamento, não é por outro motivo, é para mudar de área. Às vezes, está acabando já o alimento naquela área e ele precisa, então, manter a sua população e sai para infestar o piquete vizinho, ou a fazenda vizinha, ou até distâncias mais longas, tá? A gente tem aí em torno de um a dois picos de percevejo de castanho por ano, dependendo da região. Esses picos aí são mais aí em outubro, novembro, e tem também alguns trabalhos que falam de picos aí em junho, julho, tá? Percevejo ocorre de forma generalizada, mas em especial na região central do Brasil, né? Então, os estados aí do centro-oeste, abrangendo também parte dos estados do norte, do sudeste e até do sul. As espécies mais associadas às pastagens são escapitocoris castanha, escapitocoris carvalhoi. Tem uma diferençazinha entre elas aí, mas a nível de, para olhar a olho nu mesmo, é só, castanha é um pouco mais escuro e maior, e carvalhoi é um pouco mais claro e menor. Mas os dois causam danos iguais, né? Os dois são bastante agressivos e estão associados às pastagens. A gente também tem aí alguns trabalhos que falam que o carvalhoi está mais associado aos solos arenosos e o castanha mais argiloso, mas isso não é uma regra. As pastagens estão com ataque de percevejo e castanho, elas ficam aí com aspecto degradado, né? Elas já estão degradadas, na verdade, esse inseto pode estar mais associado justamente a essas pastagens, que já estão degradadas por outros motivos. E também, as solos arenosos, normalmente a gente tem mais ocorrência de percevejo e castanho. Essa daqui, para ilustrar, então, a perna, eles são insetos que cavam muito rapidamente o solo, né? Para se esconder, para se alimentar. Então, eles caem no solo e já cavam com as suas pernas que são adaptadas a cavar, e essas pernas mais robustas, adaptadas a empurrar o solo. Então, rapidamente eles entram no solo e já começam a se alimentar. O ciclo aí é bem diferente de cigarrinha, pode durar aí mais de seis meses, né? Até um ano. Então, aí a gente tem 30 dias na fase de ovo. Essas são observações de campo, é muito difícil encontrar um trabalho, não tem ninguém trabalhando com isso, na verdade, como avaliar a biologia desse inseto em laboratório, para definir essas fases aí bem claramente, tá? Mas em observações de campo, a gente tem aí trabalhos que relataram em torno de 30 dias para ovo, 150, 180 dias aí para as ninfas, que são cinco estádios, e elas são as branquinhas ou amareladinhas, né? Então, parece que tem um outro inseto, para quem não conhece, mas é a fase jovem do percebejo castanho. E aqui o adulto, que pode durar aí até 300 dias. Bom, que danos que eles causam, então? Sugando a seiva pelas raízes, eles provocam amarelecimento e secamento das folhas, né? Então, a gente tem a morte dessas tolceiras, normalmente o percebejo castanho, ele mata a planta, tá? Ele não, a planta não volta, não rebrota, como no caso das cigarrinhas. São pragas muito agressivas, né? Então, a morte das tolceiras em reboleiras, e aí a gente começa a observar o surgimento de plantas invasoras nessas áreas em que a pastagem já morreu. Nível de dano a gente não tem para pastagens, tá? Em soja, um trabalho aí relatou que 24, 25 a 40 percebejos por metro linear, a perda no rendimento já foi muito grande. Mas em pastagem a gente não tem trabalho nenhum ainda que conseguiu fazer, estimar esse nível de dano, tá? Bom, aqui então, ilustrando aí um pouco desses danos, então a gente vê aí em capins, tanto capins maiores, como pastagens que já estão mais sofridas, né? A gente vê as reboleiras se formando, o solo fica descoberto, as plantas daninhas vão tomando conta da região toda, né? Então, a gente começa a observar em determinadas situações a morte inteira da área, e o abandono até da área, às vezes, por parte do produtor. É muito importante falar sobre isso daqui, porque a gente recebe demandas dos produtores com suspeita de perceber de castanho, e aí, às vezes, o produtor não cava até 60 centímetros. Como eu expliquei no início, por conta dessas temperaturas que estão mais altas hoje, né? Eles têm descido mais, eles têm ficado só 20, 40 centímetros. Então, é muito importante cavar mais um pouco para achar esses percevejos, para a gente fazer o diagnóstico correto. Então, em áreas com suspeitas, a escavação não deve ser feita na reboleira, né? Na intermediação, assim, na borda da reboleira, não no meio dela. Então, na borda da reboleira, entra o capim que já está atacado e o capim novo. O capim que está verde ainda. Então, você pode cavar com cavadeiras ou com um par de corte, depende aí da sua situação, mas o importante é que cave até 60 centímetros, no mínimo. E aí, você recolhe, então, os insetos, se quiser conversar, mandar para a gente, ou se você já tiver certeza, você vai poder ver se tem realmente percevejo na sua área. Não há controle estabelecido em pastagens, então, a gente não tem registro de inseticidas, né? Para pastagens, para controlar esse inseto. Em grandes culturas, esse controle com inseticida, ele tem baixa eficiência, não é o satisfatório, né? Mas é bastante utilizado já, e é uma das alternativas, e que não é para pastagem. Se a gente fizer tratamento de sementes, o que acontece? Os produtos, eles translocam para a parte aérea, e eu percebo como ele fica o tempo todo sugando a raiz, logo, logo, essa planta estaria desprotegida. Então, não é uma coisa muito eficiente também. Renovação de pastos seria o mais indicado, né? A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas aí sim, a gente pode ser que nessa hora, a gente consiga aplicar no suco, fazendo a incorporação, algum produto químico já utilizado em pastagem, tá? Então, para pragas de solo. Então, a gente consegue aí aplicar, tem gente tentando fazer isso daqui, não é produto de nenhuma pesquisa, mas são relatos de produtores e que estão tentando de alguma maneira se livrar dessa praga. Então, é uma tentativa, e aqui você teria, então, o produto mais em contato com a praga no solo, e as quantidades é que teriam que ser grandes para causar um molhamento bastante satisfatório e conseguir atingir esses insetos aí. A gente tem relatos também de fungos entomopatogênicos, né? Na literatura. Então, os fungos, eles já foram testados, poucos trabalhos, mas já foram. A gente tem aí a ocorrência, relatos de metarríseo, bovério e felomíces, desses daqui, o metarríseo, um dos que mais tiveram eficiência, mas isso aí em laboratório, no campo, a eficiência é bem baixa, né? Devido aí as condições em que você aplica, né? Então, teria que ter mais estudos nessa linha aqui, para a gente poder conseguir verificar isso aqui direitinho. Tem ocorrência natural de algum fungo, esse trabalho aqui é um trabalho que a gente fez lá na Embrapa, a gente fez em uma área de integração, lavoura, pecuária e floresta, e a gente, por surpresa nossa, não estávamos procurando, encontramos aí percevejos mortos, com mais de 90% de mortalidade, tanto de ninfas quanto de adultos. Então, isso foi bastante interessante, é um fungo que ele era específico apenas de formigas, então ele foi encontrado nos percevejos mortos, né? Aqui estão essas ifas saindo aqui, então é algo promissor, não é algo que ainda, que já é comercializado, não é algo que já foi estudado mais a fundo, mas de repente é algo que consegue combater o percevejo aí, teria que ser estudado mais profundamente. E aí, chega para mim algumas perguntas, assim, o enxofre, né? O enxofre, ele mata o percevejo? Não, o enxofre não mata, né? A gente tem poucos estudos também com relação ao enxofre, e todos eles, a gente vê que existe uma repelência, né? Então, o enxofre, ele pode fazer com que o percevejo saia no primeiro momento da área, mas depois ele volta, tá? Então, não é morte, não é combate de inseto. Revolvimento do solo, bom, o percevejo, se você revolver, como revolve para outras pragas, né? Maiores, como os corós, por exemplo, para perceber, ele não funciona muito, porque ele é bem menor, e ele tem essa capacidade de se aprofundar muito rapidamente no solo, se livrando aí dessas, do sol, ou da ventilação, o que poderia causar mortalidade, né? O que causa em outras pragas. Rotação de culturas, como ele é polífago, também não funciona. Pousio, o pousidário também não funciona, a não ser que seja um tempo muito grande, porque as ninfas podem ficar aí meses até sem se alimentar no solo. Então, o que a gente tem feito? O que a gente tem indicado, né? Já que a gente não tem alternativas, né? Pra, não tem uma receita de bolo pronta pra falar sobre o percevejo. A gente tem indicado a recuperação ou renovação. E aí sim, aquilo que eu falei da aplicação preventiva, se tiver condições, se quiser fazer, mas focando principalmente aí na adubação e nas práticas culturais, pra que a gente tenha um equilíbrio desse sistema, né? Então, uma planta que ela é bem adubada, que ela é bem nutrida, que ela tem um enraizamento bem bom, ela tende a suportar melhor o ataque de todas as pragas, inclusive do percevejo castanho, né? Então, em áreas em que a gente observa que as plantas estão mais adubadas, estão mais bem nutridas, e que a escolha da cultivar lá no início foi feita de forma correta, porque muitas vezes a cultivar escolhida também foi de forma errada. Uma cultivar que exige uma fertilidade mais alta do solo, colocada no solo de mais baixa fertilidade, então a resposta dela já vai ser ruim naquele solo, se tiver percevejo ainda lá, aí sim é que a gente não consegue mesmo ter um desenvolvimento satisfatório da planta, né? E aí, em lugares que a gente pode recomendar, né? Os sistemas integrados seriam uma alternativa, eu vou falar disso aqui agora, e o uso de plantas resistentes, a gente não sabe ainda, mas será que ele tem preferência por alguma forrageira, como as cigarrinhas têm? Bom, com relação aos sistemas integrados, por que a gente tem falado nisso, né? Por que as plantas mais vigorosas, o sistema radiscular mais desenvolvido nesses sistemas? Por quê? Porque os solos são constantemente escorrigidos e adubados por conta de ter plantas anuais nesses sistemas. Então a gente tem os tratos culturais também associados a essas plantas, né? Com a aplicação de inseticidas, a gente pode ter um residual para a pastagem que vem na sequência dessa lavoura, então tudo isso pode influenciar aí fazendo com que o percevejo seja já combatido de forma mais tranquila nas áreas em que a gente pode ter esses sistemas, tá? Isso daqui é um trabalho que a gente fez na área da Embrapa também, a gente verificava que nessas áreas de integração a gente tinha percevejo, mas a gente não observava danos, então de repente justamente por conta disso daí, a gente tinha menos percevejo, menos dano, embora uma maior população tenha sido encontrada nas áreas em que a gente teve na pastagem na sequência da soja, porque assim, ele gosta bastante de soja, né? Ele é uma praga polífaga, mas mesmo assim a pastagem não sofria tanto com o ataque de percevejo nessas áreas. Aqui, então, como a gente queria saber se existe preferência, né? Por alguma porrageira ou outra, a gente sempre via relatos de produtor falando, olha, percevejo não vai numa saia, percevejo não vai numa andropoga. Então a gente tentou colocar um experimento aí no campo, já há um tempo, há uns anos atrás, uns três anos, né? Quatro anos. A gente avaliou por dois anos consecutivos essas cultivares nossas aqui em uma área bastante arenosa com histórico bem constante de percevejo castanho, né? A gente colocou marandu e atã e paraguas, as três braquiárias e colocamos três pânicos e também uma cultivar de andropógono. Vamos ver, então, nessa área como que as cultivar se comportam em relação ao ataque do percevejo. A gente observou que tinha percevejo em todas elas, nenhuma delas foi diferente para o ataque de percevejos. Todas tinham quantidades boas de percevejo durante todo o experimento. O que a gente achou de diferença aí é que o andropógono e o maçai, principalmente o andropógono, o maçai o tamanho também, mas principalmente o andropógono, ele se comportou de forma diferente, suportando melhor o ataque. E aí, claro, a gente sabe que o andropógono é um capim que ele já tem características de se comportar melhor, de ser uma planta que se desenvolve bem em solos mais fracos, mais arenosos, uma planta bem mais agressiva, mas mesmo com o ataque de percevejo, ele se manteve verde e suportando esse ataque por muito mais tempo se comparado às braquiárias e até a alguns pânicos aqui. Então, é um trabalho inicial, a gente fez, a gente publicou isso daqui, quem quiser ler tem o link depois aí, vão disponibilizar, mas a gente precisa se aprofundar, pesquisar mais sobre esse assunto de cultivar, porque de repente é uma saída para essas áreas em que a gente tem bastante histórico com infestação e que podem utilizar esses outros capim. bom, a gente tem outras pragas também que atacam as pastagens, como eu mencionei lá no início da palestra, então a gente pode falar alguma coisa dessas aqui, mas a gente não consegue se aprofundar muito devido ao tempo. Então, a gente recebe bastante demanda também de lagarta, em determinados anos tem mais demanda, tem anos que tem menos, mas de forma geral as lagartas que atacam as pastagens, elas são essas daqui, a gente tem a poruquerê, que é a mosses, ela é uma das principais, junto com a lagarta militar, que é a escodóptora. Tem algumas diferenças entre elas, mas elas são bem agressivas e ocorrem aí, quando ocorrem, elas podem até destruir o pasto da noite para o dia. Tem também a lagarta elasmo, que ela ataca aí dentro do couro da planta, então ela causa danos sérios bem no início do plantio, ela pode causar mortalidades das plantas bem alta, ela é um dano irreversível, porque ela mata aí o ponto de crescimento da planta. A gente tem também, é mais recente isso daqui, associados aí, associado a áreas de sementeiras, a helipoverta, porque ela ataca as partes aí de frutificação da planta, então a gente tem problema com elas, mas bem menos e associados a áreas de produção de sementes. E as lagartas, as lagartas de forma geral, exigem vistorias frequentes, então porque, como eu falei, elas podem destruir o pasto da noite para o dia, se você perder o tempo aí de controle delas, então sempre para o historiano, principalmente em áreas recém-formadas, áreas que receberam cortes, áreas que tiveram aplicações de fertilizantes nitrogenados após as primeiras chuvas, o que é muito comum que acontecer, clima quente, se a chuva está muito espaçada, a gente tem chuva, depois o clima quente, então a gente tem que ficar atento. E é importante controlar essa lagarta nos focos iniciais, até terceiro insta, porque depois, nesses últimos instas, as lagartas comem muito, a maior parte do que ela come é nos últimos índices, então você vai ter uma perda bastante expressiva, se não for controlada nesses estágios iniciais. Existem inseticidas registrados para pastagens, sempre observar o período de reentrada, que varia de acordo com o produto, tem também o inseticido microbiano disponível, que é bastante utilizado, a vantagem desse daqui é que aí também, assim como o metarríseo, no caso das cigarrinhas, não necessita retirada de animais da área, a gente tem a seletividade para os inimigos naturais, e esse daqui é mais eficaz para cur o querer. No caso da lagarta militar, tem que aplicar uma dosagem um pouco maior. Uma outra praga que tem acontecido bastante, que tem aparecido, principalmente no norte do país, é o percevejo das gramíneas, chamado de blissos, a gente tem duas espécies mais comuns, está associado em Roraima, com ataques de braquiária brisanta, mombaça, arroz e milho, a gente tem pesquisador trabalhando na Embrapa com isso, lá na região. Ele fica bastante escondido aqui nas bainhas, então é um percevejo de difícil controle também, mas tem produtos registrados e pode ser aplicado. São esses certos sugadores que podem causar esse dano aqui se não forem combatidos, então tem que ficar de olho para caso ocorram surtos, são pragas ocasionais, então elas não ocorrem de forma generalizada, mas quando ocorrem, elas podem vir surtos e causar uma perda bem grande, tá? Uma outra praga que a gente tem que ficar de olho, que tem aparecido bastante, demanda para a gente, é esse coleóptero, né? Esse besourinho bem pequenininho, é quase que imperceptível, é a olho nu, mas em pastagens, a informação, ele é bastante severo se ocorrer o ataque, tá? Pode destruir aí todo o estande inicial. Então ele começa raspando as folhas, depois você observa esses furinhos, tá? E as larvas, elas ficam, né, abaixo da superfície, se alimentando de raízes e os adultos, eles ficam aí nas folhas. Tem tratamento preventivo, funciona com inseticidas, mas tem que ficar de olho, é uma praga que tem épocas em que ela não aparece, mas ultimamente a gente tem, a gente recebeu algumas demandas. Tem documentos da Embrapa hoje, já falando dessa praga, principalmente lá no norte, no Acre, né? Então a gente pode também consultar isso daí se precisar tirar mais dúvidas, tá? Essa coxonilha aqui eu coloquei porque é uma coxonilha já conhecida e ela já, ela entrou no país há muito tempo, né, e junto com ela veio um controle também de fora, que veio de outro país, tá? Que foi a introdução dessa vespinha e hoje ela é controlada por essa vespinha. Então ela foi introduzida e ela hoje consegue controlar as populações dessa coxonilha aqui que é bem conhecida, Antonina Gramines. Tá? E eu coloquei ela aqui por quê? Porque eu queria lembrar, queria falar com vocês sobre essa outra coxonilha. Muita gente tem confundido a coxonilha Antonina Gramines, que já é conhecida e comum, com essa coxonilha aqui. Tá? Então essa coxonilha não é Antonina Gramines, é uma coxonilha nova em pastagens. Ela, a gente tá na fase de identificação dela e ela pode causar danos bem expressivos, tá? Ela tava associada mais ao perigo seco, mas a gente teve aí ataque dela aqui na nossa unidade aí no período das águas também. Então ela começa, ela ataca as folhas, tanto na parte de cima quanto de baixo, e vai ficando amarelada. Se chegar, de longe o produtor pode achar que é uma deficiência ou que a planta tá secando, mas de perto aí você começa a observar aqui essas estruturas que são as coxonilhas, tá? Os danos são assim, ficam com essas manchas vermelhadas ou amareladas e as folhas ficam secas e retorcidas. A gente observou já nesse último ano que essa coxonilha, ela prefere capins dessa forma aqui, que tá com sobra de pasto também. Então capins mais altos com sobra de pasto, a gente já observou que tem maior ocorrência dessa coxonilha. A gente segue estudando ela porque é uma praga nova e a gente tem que ficar bastante atento, tá? Eu ponho coisa aqui pra realmente vocês ficarem atentos e destinarem as demandas aqui pra gente pra gente conseguir estudar mais esse inseto. Outras cigarrinhas que também despertam algum interesse do produtor e muitas vezes confundem com as cigarrinhas típicas, né? Que são aquelas que eu falei, são as que causam danos diretos em pastagem, são cigarrinhas cicadelídeos que a gente fala, tá? Elas não causam danos diretos em pastagem, são essas coloridas que a gente passa no pasto às vezes e elas saem voando, às vezes em grande quantidade, até assusta o produtor, mas elas não causam danos diretos, não há que se preocupar com isso. Talvez elas podem ser vetores de algumas viroses que têm aparecido em alguns capintes e isso o nosso colega Celso vai tratar daqui a pouco, mas a gente fica de olho nela só por conta disso, porque pode ser que algumas delas sejam vetores dessas viroses, então a gente poderia ter um problema futuro aí, mas no geral elas não causam problemas. Eu queria deixar esse último slide aqui que é do nosso colega José Raul Valério, é um slide bem interessante onde ele compara a ocorrência de pragas e a morte, principalmente a morte de pastagens ao iceberg. O que a gente vê? A gente vê a pontinha só do iceberg, então onde a gente tem o que é visível para o produtor, muitas vezes somente plantas invasoras e os insetos pragas, quando na verdade a gente tem um problema muito maior que está escondido aí, que ele não vê de forma tão clara, que a redução a baixa fertilidade, a gente perde vigor, produtividade, qualidade e a compactação do solo, então a gente começa a ter um sistema radicular superficial, pouca infiltração de água ou acúmulo dessa água e pode causar a degradação do solo e a morte do pasto e às vezes o culpado aí de repente é só aquela parte que a gente vê, mas a gente tem que ter, como eu falei lá para trás, um sistema todo em equilíbrio para que a gente consiga suportar melhor o ataque dos insetos, conviver melhor com eles e conseguir fazer as táticas de controle de forma mais adequada, conseguir observar isso em tempo. Então, ficando atento a todas as questões é o ideal para a gente ter o melhor rendimento da nossa pastagem. Bom, queria agradecer então a atenção de todos e estou aqui disponível às perguntas. Obrigada. Obrigado, Fabrício, acho que ficou bem claro a diversidade de praga que a gente tem hoje as maneiras alternativas da gente manejá-las e conviver com essas pragas sem causar dano expressivo. Gostaria de agradecer a participação de espectadores de Roraima, São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí, Tocantins, Amazonas, obrigado pela participação. Agora a gente tem alguns minutos de perguntas e aqui já tem duas perguntas do Newton Costa de Roraima. Obrigado pela participação, Newton. e a primeira é a seguinte, Fabrícia, em Roraima, desde 2013, estão ocorrendo ataques do percevejo blissos, com a destruição de milhares de hectares notadamente brisanta. Há informações sobre o controle dessa praga? Você já comentou, né, um pouco do blissos, que inclusive há produtos registrados, tem mais informação sobre essa praga? Tem a nossa unidade lá, né, na região, na unidade da Embrapa, tem a pesquisadora Elisângela Fidelis, ela estava trabalhando com esse inseto, eu acho que ela tem, sim, publicações a respeito disso, e a gente pode passar o contato dela, né, para ela se esclarecer melhor o que tem sido feito, já que ela está trabalhando, estava, eu acho que ela está ainda trabalhando exclusivamente com esse inseto, né, tem sido bastante problema naquela região, sim. Pode mandar um e-mail, que eu disponibilizo o contato dela, e se tiver alguma publicação já, eu também posso buscar e colocar aí, para responder essa questão. Joia, obrigado, Fabrícia. Então, Newton, manda um e-mail aí nesse do NCO, que está no chat, que aí depois a doutora Fabrícia encaminha aí os direcionamentos. A segunda pergunta dele, mais um questionamento, né, não é nem tanto uma pergunta, assim, mais um questionamento mais geral, né, é o seguinte, seria razoável afirmar que a resistência da brisanta, que eu acho que no caso do Marandu, né, a cigarrinha perdurou enquanto havia grandes áreas com decúmes e umidícula, gramíneas estas mais preferidas pela praga, ou seja, no início, né, a abertura, principalmente dos cerrados, né, foi basicamente com braquiária decúmes, cultivar vasilística, braquiarrinha, né, que é um material altamente adaptado aí para solos de baixa fertilidade, solos ácidos, né, mas, em outro, por outro lado, é um material não resistente, né, as cigarrinhas, e também ocasionou alguns problemas, né, alguns casos de fotossensibilização e de erros, né, e aí com a entrada do marandu, o lançamento dele em 1984, houve uma mudança natural, uma substituição dessas pastagens de decúmes, né, e aí eu acho que a pergunta vai mais no sentido, né, o contexto de praga que a gente tinha antigamente, em décadas atrás, é diferente do contexto de praga que a gente tem hoje atualmente, né, como você muito bem mostrou, né, hoje a diversidade de pragas, ela é muito, muito maior, né, e aí entrou a marranárvara, outras espécies de cigarrinha, né, então se eu puder fazer esse paralelo aí do antes e do hoje, né, e eu acho que o desafio hoje é muito maior, né. É, sim, a cultivar marandu, ela foi utilizada de forma aí quase que em monocultura, né, assim que ela foi lançada, né, então grandes áreas plantadas com uma única cultivar. Bom, ela não, não se trata de uma quebra de resistência, né, a cigarrinha, a que ela não é resistente, que é a marranárvara, ela passou a ser praga de uns tempos pra cá, né, ela antes não era, e outro fato é que quando você só tem uma cultivar, né, você acaba, então, pressionando demais essa cultivar. Então, na verdade, a monocultura dessa capinha é que foi um problema, né, foi, ela foi plantada, sim, e é ainda a mais plantada hoje, né, então eu acho que isso daí é que realmente causam esses problemas aí, das pragas conseguirem aí, e cigarrinha a gente não pode generalizar, né, como eu já falei, a gente tem várias espécies, né, então às vezes a cultivar, ela é resistente a uma cigarrinha ou a outra, e a outra, mas não é aquela, daquela região em que ela foi plantada, então isso tem que ser observado muito na hora da escolha da cultivar, né, trazendo para os dias de hoje isso. Joia, muito bom, Fabrícia. E uma pergunta mais geral que a gente recebe muito aqui também na Embrapa, né, Fabrícia, é o produtor sempre perguntando para a gente, mas quem que causa mais dano, é a ninfa ou é o adulto? O que que é pior? É preferível, ou invertendo a pergunta, qual é menos pior? Então, depende da espécie, Sanzi, então quando a gente está falando daquelas típicas de pastagens, o adulto, ele é o que causa mais dano, aquelas pequenininhas, mas no caso da Marra Narva, a ninfa, ela é bem grande, né, a ninfa já causa bastante dano também, então como eu falei lá, lá para trás, né, aquela situação em que você deixa a palha sobrar, se você tem histórico de Marra Narva, ela é bastante preocupante, porque você tem as ninfas ali embaixo daquela palhada e você, se você não chega perto e não abrir aquela palhada para olhar, você não está vendo, mas o seu passo começa a ficar amarelado pelo dano da ninfa e a hora que você vê, já passou, né, a hora que você vê, você já não tem mais como correr em tempo, de não ter perda naquele passo, então tem que ficar bem atento. Então, no caso das ninfas, elas, de Marra Narva, elas causam danos tão expressivos quanto os adultos. certo, obrigado, Fabrícia, lembrando que depois a gente vai passar agora para a apresentação do doutor Celso, mas no final a gente vai abrir novamente para os dois palestrantes e aí as outras perguntas a gente pode comentar no final. Então, dando continuidade à nossa live, eu passo a palavra ao doutor Celso. Celso, palavra contigo. Bem-vindo. Ok, Sanzio, muito obrigado. Uma boa tarde para todos que estão nos assistindo nesse momento e nós queremos agradecer aí essa participação de vocês e a gente vai discutir um pouco a respeito da parte de doenças em plantas forrageiras, né? Hoje nós selecionamos essa tarde para falar da parte de fitossanidade, né? E aí, então, é bastante importante a gente citar, né? A Fabrícia aí já me antecedeu e comentou bastante a respeito das pragas e aí, então, as doenças elas vêm nessa mesma linha, né? De causar prejuízos para o produtor. Então, nós estamos aí em uma situação onde a gente tem prejuízos que as pragas ou as doenças causam ao produtor. E o que fazer? Esse é o tema que a gente vai discutir. O conteúdo que a gente vai apresentar basicamente vai ser alguma parte de doenças e suas implicações, a etiologia de doenças em forrageiras, alguns exemplos de doenças, sanidade em sementes em forrageiras, doenças em sistemas agrícolas e de entregação lavoura pecuária para a floresta e também estratégia de controle. Então, a gente começa a nossa apresentação por um pasto que é um sonho de todo produtor, né? Verificar uma situação dessa, gado gordo e capim sobrando, né? Então, isso aí é o sonho que o produtor tem na sua propriedade de ver uma pastagem sobrando em boa quantidade e qualidade, né? Mas, infelizmente, a gente começa a deparar, né? Às vezes, a gente depara com situações que eu vou apresentar aqui na sequência para vocês, situações como essa aqui, né? Inclusive, recebida de um consultor, o senhor Landry, Landry Loesch, e que a gente interage bastante pelas redes sociais, por e-mail, e a gente recebe bastante, além da gente visitar as áreas, a gente também recebe fotos, vídeos, e é onde o produtor pergunta, né? O que é e o que fazer. Então, é bem dessa maneira. E esse caso aqui é na região de Tocantins, né? Que foi enviada essa foto para a gente falar o que é, né? E agora, dá para complicar um pouco mais, né? A Fabrícia comentou a respeito de sintomas, né? No caso da cigarrinha, dos cervejos, né? Onde a gente tem o problema das plantas morrendo, né? E aqui é outra, é uma situação de planta morrendo também, e aí, além de possibilidade de pragas, como cigarrinha, ou, aí no caso, no caso, de cervejo também, e tal, nós temos aí presença de fungos de solo, que são patogênicos das raízes, ou então, a possibilidade até de alguns nematóides causadores de doenças também. E aí, então, eu quero colocar para vocês algumas situações assim, que onde a gente tem, quando chega uma foto ou um vídeo, e boas vezes a gente até vai na área e a gente fica na dúvida para fazer o diagnóstico correto do problema. Aqui, um outro caso do Marandu, no norte do Mato Grosso, com a situação, aquela situação que ficou muito forte aí nos anos 2000, em 2005, para frente, nesse período, no início dos anos 2000, e persiste até hoje em algumas situações o problema da mortalidade da Baquiara Marandu no norte. Então, esse foi um trabalho que a gente conseguiu visitar várias áreas, coletar várias amostras e concluir algumas coisas em relação à parte de excesso de umidade no sistema radicular, já que o Marandu não tolera bastante, não tolera um excesso de umidade, e do outro lado, na sequência, em Reboleira, sim, a gente conseguiu detectar a presença de nematóides e fungos, dando o aspecto final aí, causando a morte da planta por completo. No excesso de água, o sistema radicular é reduzido, e com isso, quando vem o patógeno, já aproveitando poucas raízes, a planta não sobrevive e morre. E aí, então, este é um caso bastante clássico que nós temos de perdas bastante expressivas de uma planta muito boa, espetacular, que é a praqueira Marandu. Principalmente, lá no norte do Brasil, tem algumas áreas muito boas, onde o produtor não quer, de forma alguma, mudar, passar para outra, cultivar, considerando que ele gosta muito de utilizar essa planta. Aqui, esse é um caso específico aqui na região do Pantanal este ano, e aí, então, você vê um lado a planta morrendo e do outro a planta um pouco amarelada, demonstrando aí sintomas de deficiência nutricional, é muito claro isso aí para a gente, mas um solo bastante arenoso, mas agora, aí vem a pergunta de novo, o que é? Então, aí demanda coletas bastante expressivas, bastante cautelosas, como a Fabrícia já comentou anteriormente, para verificar se não é um percevejo, se não é uma rota praga de solo, ou então, se não é um patógeno de solo, tem vários patógenos de solo que causam sintomas muito parecidos com isso. Então, daí, é um ponto que eu queria colocar para vocês, da dificuldade que a gente tem através de uma foto ou de um vídeo, identificar corretamente uma, identificar corretamente uma doença ou um ataque de uma praga. Então, a gente precisa ter bastante cuidado na coleta de amostras e no envio e depois na análise laboratorial, tá? Quando é praga, ainda facilita um pouco mais porque ela é visível, na maioria das vezes ela é visível e, então, aí consegue detectar e, às vezes, no próprio campo já consegue fazer o diagnóstico. Mas, no caso de doenças patógenas de solo, isso não é, não procede. A gente precisa trazer ao laboratório e fazer análises laboratoriais. Manchas de folha, né? Então, aqui é uma cultivar de páscoa que foi lançada há uns anos atrás pela Embrapa e, infelizmente, após o lançamento nós tivemos aí um ataque severo desse fungo aí, de polares maides e, aí, então, este fungo é, o que acontece? Ele causa essas manchas de folha e a planta vai secando e morrendo. Isso de uma maneira generalizada porque o fungo ele é disseminado pelo vento. e, aí, então, a gente consegue verificar de uma maneira generalizada essas manchas foliares. Uma outra situação aqui, já é nos nossos pânicos, né? Que o Tanzânia, cultivar Tanzânia, que, anos depois de ser lançada, surgiu uma variante desse fungo, bipolar ismaides, e que vem causando danos severos ao Tanzânia e, com isso, está fazendo com que essa excelente cultivar esteja sendo reduzida a área plantada dela por causa dessa doença e reduz a área foliar e, consequentemente, a planta desenvolve pouco e, com isso, produz pouco também, tá? Além de reduzir a qualidade dessa forrageira, né? Então, aqui, vocês conseguem verificar essa situação. é o outro ponto que chama atenção da gente também, esse aí, é um mosaico, uma virose que tem surgido, tá? E que, às vezes, a gente vê no campo, a distância, a gente acha que a planta está com sintoma de deficiência de nitrogênio ou de enxofre, né? Com aquele amarelado e, quando a gente chega mais perto, a gente verifica sintoma, o sintoma de mosaico bem típico, como eu mostrei aqui, como eu mostro aqui agora, é um mosaico, né? É um sintoma bem típico que diferencia aí do sintoma causado por deficiência de nitrogênio ou enxofre. Doenças associadas aí à semente de braquiária, né? Essas doenças são muito importantes para os produtores de semente de coagilhas, né? Aliás, o Brasil, o maior produtor de semente de coagilhas e essas duas doenças aqui, eu selecionei só essas duas, mas tem outras, são muito importantes e reduzem, chega a reduzir até 70% a produtividade de sementes. E aí, então, é um custo, algumas, algumas braquiárias aí, pânico também, no caso da mela, também é infectado e aí, então, nós temos um problema bastante sério em termos de redução de produtividade e também de qualidade dessas sementes, qualidade sanitária. Como vocês podem ver, isso aqui é um escleródio que, do fungo, que é uma estrutura de resistência que também, ele, essa estrutura, ela é, ela serve, além de ser usada para disseminar para novas áreas, né? O fungo é disseminado para novas áreas, é também uma barreira sanitária para o produtor, principalmente para o exportador. muitos países não aceitam sementes que tenham escleródios de clavíceps, como a gente está mostrando aqui. Aqui, uma curiosidade que tem sido bastante, tem surgido com bastante frequência para a gente, perguntas, e a gente já presenciou isso em visitas que a gente fez no campo, é, perguntam, é uma doença, ocorre em braquiária, às vezes até em plantas daninhas também. Não é uma doença, esse organismo, é um mixomiceto, né, que chama fisarum, ele não causa, ele não causa dano direto à planta, ele reduz a área fotossintética, né, como vocês podem ver aí. E, na sequência, ele desenvolve mais na palhada, nas folhas mortas, e ocorre um pouco em reboleira, né, e nessa reboleira e vai tendendo a aumentar, dependendo das condições climáticas. Quando chove, já reduz esse problema, tá? Então, quando a gente tem bastante palhada, né, da braquiária, folhas secas, e com condições favoráveis a esse organismo, pode surgir, tá? E tem chamado bastante atenção, muitos produtores têm interagido com a gente, perguntando que doença é essa. Uma outra situação que a gente pode detectar aqui, também, lá do Tocantins, aí, no caso, o caso aí da, de uma braquiária, onde Moipiporã, que foi plantado, e a gente detecta uma situação como essa. Aí, veja a situação, de uma maneira, a situação está ocorrendo aí, de uma forma generalizada, não começou como reboleira. Então, chama atenção aí, da gente fazer um histórico da área, para a gente entender o que acontece nessa situação. E aí, o histórico que a gente conversou com o consultor Landry, é, as plantas ficaram desenvolvendo baixa pressão de pastejo, e na região houve uma condição de seca bastante pronunciada, e calor na faixa aí dos 38, 40 graus. Então, isso a gente já tinha detectado em Marandu, no norte do Mato Grosso, e nessa situação aí, nos parece que é uma situação de causa fisiológica, onde a planta transpira muito, ela perde muita água para a atmosfera, através da transpiração, e com isso ela não tem água no solo para repor, ela entra no estágio de murcha permanente e morre. Então, vocês veem como é complexa a situação. Aqui, uma situação bastante comum, que a gente basta viajar por aí, a gente vê bastante uma situação de pasto, situação de degradação, e com várias possíveis causas, várias possíveis causas. Fertividade, compactação de solo, competição com plantas daninhas, escolha de espécie errada, que o produtor fez lá atrás, a presença de pragas, como a colega Fabrícia já comentou, e também a possível presença de fungos, hematóides, vírus, e outras coisas também. Mas chama atenção, aí no caso, às vezes, a situação, a planta chega nesse estágio de degradação por um conjunto de ações, não só um individualmente, mas um conjunto. E a gente tem detectado, falando aí da parte de doenças, a presença de fungos e principalmente alguns nematóides como o gênero, como o nematóide do gênero pratilencos, que hospedam muito bem as raízes, que são parasitas das raízes dessas braquiáreas. Então, esse é um ponto que a gente chama atenção, a presença, a possível presença de nematóides também contribuindo para esse processo de degradação. Falando aí do pratilencos, ele é o nematóide das lesões radiculares, e aí, então, nós temos aí essa situação onde a gente tem as raízes, elas ficam escurecidas, aqui tem o exemplo do milho e daqui, no caso, do pânico. As raízes ficam escurecidas pelo ataque do nematóide que infecta as raízes, principalmente esse gênero pratilencos, ele é um nematóide polífago, tem vários hospedeiros, dentre eles as gramíneas corrageiras, aí, então, ele consegue infectar essas plantas e causar danos bastante expressivos nas raízes também, como eu já tinha comentado no caso da morte do marandu. Aí, um detalhe do nematóide, né, mostrando a morfologia dele, aqui, uma foto do professor Jaime Maia, mostrando aí o nematóide no interior da raiz, tá, ele é um nematóide que fica, ele infecta a raiz e penetra e coloniza o interior da raiz dessa maneira, como vocês estão vendo. Então, nessa primeira parte, o que que a gente quer chamar atenção? que o diagnóstico correto de um problema em forrageira, tá, não só em forrageira, em qualquer cultura, mas, especificamente nas nossas forrageiras, o diagnóstico correto é a forma certa para fazer o controle, é para você acertar na mosca, porque, senão, você pode errar, tá, e, se você erra no diagnóstico, você erra no controle, isso é fundamental. Então, a gente fica muito preocupado quando se chega, quando a gente recebe fotos ou amostras e que o produtor quer saber o que é e a gente tem uma preocupação muito grande ao fazer esse diagnóstico, tanto eu quanto a Fabrícia, chega para a gente, normalmente a gente divide amostra, né, Fabrícia? E a gente avalia e chegamos para a gente chegar a alguma conclusão de qual que é o diagnóstico correto para depois a gente estabelecer o que o produtor pode utilizar para a gente dar a resposta. O que fazer? Então, é o tema nosso, o que fazer para controlar, para manejar essas doenças? Como a Fabrícia comentou, as pastagens são culturas com baixo valor por unidade diária, né, então, diferente das culturas como soja, milho e algodão, que tem um valor alto e que o investimento em controle, principalmente controle químico, que ele tem um efeito mais imediato, o investimento é muito mais alto e o produtor consagra, né? Do outro lado, no caso das plantas corrageiras, a coisa já não é muito assim, né, em área de pastagens, a coisa é complicada, já dificulta essa forma de controlar, então a gente tem que se valer de outras formas, tá, e o controle químico somente com a situação como, por exemplo, produção de sementes, aí tudo bem, a produção de sementes aceita, mas agora, agora para a área de pastagens, o controle químico praticamente não se aplica. Então, eu vou começar aqui mostrando o que fazer partindo aí das nossas sementes, né, então, ao produtor que vai plantar agora, que a estação de chuvas está começando, eu peço que tenha bastante cuidado aí com as nossas sementes que ele vai adquirir no comércio, porque as sementes, elas são veículos de disseminação de fungos, nematóides, bactérias, e que vão causar problema lá na frente, então, as sementes, elas são muito importantes nesse sentido, elas introduzem patógenos em novas áreas, então, você pode levar um patógeno de uma área para outra junto ou aderido à semente, tá, ou dentro da semente, tem três formas, né, a outra forma, ela, uma vez a semente está com o patógeno presente, a hora que ela começa, que você faz a semeadura, nós temos problemas de estande, né, na formação do pasto, então, ou você precisa de fazer uma semeadura com uma quantidade maior de sementes, ou então, você fica com um estande, uma formação ruim, tá, plantas muito espaçadas, que demoram muito a fechar, se elas demoram muito a fechar, você atrasa o seu primeiro pastejo, e também propicia o desenvolvimento de plantas daninhas que vêm na competição, então, o ideal é formar bem o pasto e o mais rápido possível, né, e os patógenos aí contribuem para essa redução de estande. Problemas em sistemas agrícolas, ou, onde, onde as forrageiras são usadas para a formação de palhada, né, essa é uma realidade que se tem, para se fazer plantio direto, é fundamental que se tenha palhada, e a palhada hoje, a melhor, né, onde os produtores têm utilizado muito, são as nossas plantas forrageiras, as fraqueárias, os pânicos, né, então, agora, estão desenvolvendo também com os estilosantes, depois eu vou mostrar, então, a gente tem essa situação. Do outro lado, nós temos aí, nos processos de integração lavoura-pecuária, patógenos que são comuns, tá, então, isso é muito importante, patógenos que são comuns às forrageiras e também às culturas subsequentes que vem ali, o milho, a soja, o algodão, ou qualquer outra cultura. E aí, também, as sementes aí, os patógenos como barreiras sanitárias, como já havia comentado anteriormente. O que a gente vê no mercado e que o produtor, normalmente, no mercado interno, usa, são sementes de baixa pureza, né, com baixo valor cultural. Essa aí é uma semente com 60% de pureza. quando a gente separa essa semente, você tem palha, você tem sementes e tem torrões, sementes de plantas de aninhas, patógenos, estruturas de patógenos, de nematóide, de fungos, que estão indo junto aí. E, o que que acontece? Quem vai germinar? Somente a semente, né? É parte dessa semente para germinar. O restante, não. Mas, infelizmente, ainda está sendo utilizado, o produtor ainda está usando com muita frequência, o nosso pecuarista ainda está usando com muita frequência esse tipo de semente, né, com baixa pureza. E, com isso, está possibilitando a introdução de pragas, né, pragas no sentido amplo, patógenos, plantas daninhas, insetos, em sua área, tá? Mesmo que seja uma área de primeiro ano. Alguns fungos, né, que são presentes aí. Alguns fungos que nós fizemos, que são presentes. A gente já fez um trabalho no início dos anos 2000, a gente fez um trabalho avaliando as sementes produzidas em diferentes regiões do Brasil, tá? E onde predominaram estes fungos, tá? E, recentemente, eu participei também de uma banca de tese de uma aluna de doutorada da Patrícia, lá na Universidade de Tocantins, que fez trabalho semelhante agora há dois anos, e os resultados são os mesmos. Os patógenos são, basicamente, os mesmos que estão aí, né, e que são transmitidos, boa parte deles são transmitidos por semente, reduzem estande e causam danos, tá? Alguns, o que fazer, né, continuando aí no que fazer, é uma recomendação que a gente faz, que infelizmente ainda não está sendo utilizado de uma maneira constante na nossa pecuária, é o uso de tratamento de sementes com fungicidas, e também aqui, vocês veem, isso aqui é do site do Ministério da Agricultura, onde nós temos inseticidas e fungicidas para tratamento de sementes, com resultados muito bons, tá? Resultados que a gente já tinha visto, a gente já tinha visto, e agora a Patrícia também fez, e os resultados dela foram muito bons nesse sentido, mostrando a importância do uso de fungicidas no tratamento de sementes para evitar a transmissão do patógeno e também redução de estande. Então, isso é uma técnica relativamente barata e que possibilita em muito a redução de problema na nossa lavoura, na nossa produção de plantas de braquiária ou de pânico ou qualquer outra forrageira. Os nematóides também estão presentes nas sementes, aí nós temos vários nematóides, vocês vão verificar que são nematóides conhecidos de várias culturas, como a felencodes, de tilencos, helicotilencos, tilencos, pratilencos, heteródera, né? E eles são conhecidos das nossas culturas que a gente tem aqui no Brasil, das grandes culturas, e que as forrageiras, esses patógenos podem ir junto a essas sementes de forrageiras e serem introduzidos em áreas novas, em áreas de agricultura, onde o produtor plantou para fazer palhada e depois ganhou de presente na área nematóides, né? Que às vezes não tinha, ou tinha em quantidade pequena que não estava causando dano à sua lavoura de soja, à sua lavoura de milho. Então, isso é muito importante. Então, como a gente pode afirmar, né? Que a semente de forrageira com baixa qualidade sanitária introduzem patógenos em novas áreas. Áreas de pastéis ou áreas agrícolas, né? Então, isso aí é uma afirmação que a gente pode fazer. O que fazer, né? Aí, é uma pergunta que merece esta resposta. Adquirir sementes de alta pureza e de fontes idôneas. Nós temos excelentes produtores de sementes no Brasil, e temos excelentes sementes produzidas e beneficiadas por essas empresas e com purezas acima de 95%. Aí, basta, uma semente de alta pureza, ela já elimina, no caso dos nematóides, ela elimina vários nematóides que estão junto à semente. Basta só com beneficiamento. alguns fungos não saem, mas já reduz também, não está na palhada, a palhada não existe mais, o torrão já não existe mais nessa semente de alta pureza. E quando se fala em qualidade fisiológica, germinação, pureza, vigor, então, você tem essas informações. O outro ponto, como eu já tinha comentado, é o tratamento de sementes, com fungicidas e inseticidas. É uma prática simples e barata e muito efetiva. pastagens a estabelecer ou já estabelecida no campo. Então, se você tem, você está em alguma dessa situação, veja o histórico da área, que patógenos que você teve ou tem na área. Escolha de cultivares, de cultivares resistentes. Nós temos na Embrapa um programa de melhoramento, programas de melhoramento de pânico, de braquiária, de estilosantes, onde o nosso carro-chefe é busca de cultivares resistentes. A Fabrícia comentou. Nesse aplicativo aí, o passo certo, a gente, ele disponibiliza essas informações para vocês. Se você tem, com o histórico na área, tem um determinado patógeno, verifique, dá para você observar, entrando nesse aplicativo o passo certo, informações adicionais a respeito daquela cultivar que você deseja utilizar na sua área. usar sementes tratadas, adubação equilibrada, isso é um ponto fundamental, gente. É muito comum a gente verificar, principalmente em áreas de produção intensiva de leite, carne, onde fazem sistemas rotacionados, e usam nitrogênio com muita frequência. Aí há um desequilíbrio entre o nitrogênio e outros elementos, principalmente o potássio. E o resultado disso é uma predisposição da planta a doenças, a patógenos. Então, esse equilíbrio entre nitrogênio e potássio e outros nutrientes também, mas principalmente esses dois, ele é fundamental. Nós já detectamos isso em fazendas, onde se fazia aplicação muito frequente de nitrogênio e não dos demais. E o resultado, bastante doença ocorre também. O manejo do pastejo, dependendo da situação, como a Fabrícia comentou no caso para a plaga, que também vale a mesma coisa para doenças também. Então, é válido a mesma situação, o manejo de pastejo, manter mais baixo no momento que a doença, a condição climática está favorável à doença. O controle químico, fungicidas, não temos fungicidas registrados para aplicação em parte aérea, porque não é econômico, normalmente não é econômico, o custo é alto, demanda retirada de animais, depende, aí tem a carência para voltar e ainda tem risco de problema ambiental. Então, assim, é um conjunto de problemas que fazem com que o controle químico não seja uma prática tão utilizada. Uma outra, mostrando aí cultivar resistente, nós temos aí o Zuri, do lado direito e do lado esquerdo do Tanzânia, quando a gente olha de perto, vocês veem manchas foliares aqui no Tanzânia e o Zuri, uma planta resistente. O Zuri tem alto grau de resistência, aí no caso, a mancha foliar causada por bicolares mais. Mostrando aqui, no caso da adubação, um trabalho feito por um colega nosso aqui da Embrapa e a gente participa com ele na parte de doenças, vendo aí o próprio Tanzânia com 200 ppm de potássio e zero ppm de potássio. vocês veem a condição que a planta está na testemunha, inclusive com manchas foliares também, mais manchas foliares. Ou seja, quando você faz uma adubação potássica, a planta, ela tende a resistir melhor aos problemas de patógenos de parte aérea, principalmente os fungos aí. Sistemas agrícolas, né, e de LPF, né, queria comentar alguma coisa a respeito disso, né, então, a gente tem aí nos sistemas agrícolas a formação de palhada, aumento de material, que possibilita aumento de matéria orgânica no solo, melhoria da permeabilidade do solo, aumento da atividade microbiana no solo, aí, seja por, aí, com atividade microbiana, nos possibilita o antagonismo de organismos que estão desenvolvendo nessa matéria orgânica no solo, ajudando a controlar fungos e nematóides que são indesejáveis, né, que são parasitas, então, quando você tem um antagonismo lá, ativo na matéria orgânica, isso possibilita um melhor controle desses organismos de solo, que são de dificílimo controle. Então, você tem ação microbiana, mineralizando a matéria orgânica, né, e o manejo de patógenos, né, nos sistemas agrícolas, a possibilidade da gente usar as nossas farrageiras para manejar patógenos de solo de dificílimo controle, como, por exemplo, o nematóide de cisto, o pratilencos, a esclerotina, esclerotioro, que causa o morfo branco, então, assim, a gente quebrar o ciclo do patógeno fazendo rotação de cultura com uma planta não hospedeira, então, essa é a grande sacada, é a grande ideia, né, e produtores que estão fazendo isso não se arrependem. Aqui é um trabalho que a gente vem fazendo, tá, em uma fazenda com 20%, no solo com 20% de argila, tá, fazendo uma sequência aí de soja, de diferentes tratamentos, né, soja, milho e soja, que é a nossa testemunha, que é o mais comum, aí depois introduzimos estilosantes Campo Grande, estilosantes Bela, que é uma nova cultivar de estilosantes que a gente lançou, e aí, então, a gente tem várias combinações, no caso aí, a braquiária ruziziense, que o produtor utiliza bastante, e a gente verifica, então, aqui uma vista da área, com a braquiária ruziziense, aí depois aqui com estilosantes Bela, e a soja do lado, como testemunha, e aí a gente verifica, agora, na safra de de 18, de 19, na colheira de 19, nós tivemos nessa área 25 sacas de soja por hectare, tá, um valor bem, bem abaixo do esperado, né, bem ruim. E depois, agora, em 2020, com a aplicação de um, desse tratamento, desses tratamentos que a gente fez, principalmente considerando esse tratamento 7 aqui, ó, que é estilosantes Campo Grande, plantado em março, e ele ficou até novembro, e aí foi quando a gente dissecou e plantou a soja. E aí, depois, os estilosantes Bela também. Nós tivemos aí um incremento na produtividade de soja, né, de 24 sacos para 79 sacos de soja por hectare. Então, isso foi um avanço muito grande. Claro, se vocês perguntarem, já está controlado, o problema de nematóides já está controlado? Não, não está. Isso é um processo, né? Isso aí é um processo que se tem. E aí, então, a gente mostra, aí, demonstra para a gente a importância, o que a soja responde a respeito, não só com a redução dos nematóides presentes, principalmente, pratilencos e heteródera, que tinha na área, já que os estilosantes não são hospedeiros desses nematóides, né? Então, eles não são hospedeiros, então houve uma redução considerável da população desses nematóides e também melhoria das condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aí, a soja respondeu muito bem. No sistema silvopastoriz, nós temos aí, né, nós temos muitos arranjos que podem ser feitos, né, muito interessantes, onde aí as nossas forrageiras podem entrar e devem pela capacidade de produção de massa que elas têm, né? Não só na parte aérea, mas também na parte subterrânea. Se vocês fizerem uma trincheira e verificarem até onde o sistema radicular vai, é o volume de raízes que se tem na parte, no solo, né? O volume de raízes é muito grande, muito expressivo. Isso aí melhora muitas condições físicas, químicas e biológicas do solo, né? E, consequentemente, a cultura subsequente, ela responde com produtividade. Aqui, um exemplo de problema que pode ocorrer, né, no caso, você tem bipolar smides lá do pânico e aqui, às vezes, você tem uma área vizinha e disseminou para o milho. Olha uma situação aí, as famosas e amontosporiosas do milho, né? Outra situação que também tem crescido bastante é esse problema da soja louca, também causada pelo aferencoides Bessem. Se vocês lembrarem, lá na hora que eu mostrei a parte de sementes, esse gênero de nematóide estava lá presente. Então, ele pode ser carregado pelas sementes de gramíneas, tanto de pânico quanto de braquiária. E depois, se você planta soja, aí pode acontecer uma situação dessa, o problema da soja louca. Outro problema aí é o mofo branco, como eu comentei, né, Sclerotina, Sclerotiorum, né, e que é bastante delicado, né, ela ocorre em muitas dicotiledônias, como girassol, soja, feijão, ervilha, e assim por diante, e ocorre também nos estilosantes. Então, veja só, aí aquela coisa, se eu vou plantar, se eu planto estilosantes numa área, que é uma área problema com mofo branco, e, posteriormente, eu planto soja, eu corro o risco de aumentar o meu problema com o mofo branco na soja, que é um problema bastante sério na cultura. Então, esses pontos de planejamento e de conhecimento da cultura que eu estou utilizando no sistema de rotação, quais os patógenos que são importantes para essa cultura, isso é extremamente importante para que você consiga fazer um sistema de rotação consciente e produtivo. Caso contrário, você pode estar aumentando a sua população de um determinado patógeno, seja fungo, seja nematóide, seja bactéria, não importa qual, na área. Então, e esses patógenos são típicos patógenos de solo. Uma vez introduzidos, eles persistem longamente no solo. Por exemplo, esse aqui, o mofo branco, fica aí por cinco, seis anos no solo, até na ausência de hospedeiro, porque é uma estrutura de resistência. a estrutura de resistência, ela persiste por muito tempo. Então, o melhor remédio é evitar que esses organismos entrem nas nossas áreas. Como considerações finais, eu digo aí que é fundamental o diagnóstico correto da doença na forrageira para se definir as estratégias corretas de controle. Então, é o tiro na mosca, como a gente comentou. A qualidade sanitária da semente de forrageira deve ser considerada para o sucesso da atividade, seja a atividade pecuária e ou agrícola. Então, é extremamente importante a gente considerar isso aí. Infelizmente, ainda tem sido considerado somente a qualidade fisiológica da semente. A sanitária tem ficado para trás. E, com isso, a gente tem introduzido patógenos em novas áreas, temos aumentado patógenos em novas áreas que não tinha. Então, esse é um ponto extremamente importante que a gente gostaria de deixar como mensagem para vocês, para quem for plantar, busque uma semente de boa qualidade, uma semente fonte idônea, uma semente de boa qualidade sanitária, com alta pureza. Só com alta pureza já ajuda muito e trate essas sementes. O controle e o manejo de doenças no campo é difícil. Como eu comentei anteriormente, problema do controle químico, controle físico. É muito difícil a gente fazer controle de doenças em pastagens. Então, a melhor coisa, se prevenir. E partindo lá das sementes. Então, eu volto de novo nas sementes porque elas são a base aí para a gente se prevenir. E, no caso, no uso de sistemas agrícolas, onde você tem a formação de palhada para a produção agrícola ou, então, um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta com a presença, claro, com a presença das forrageiras, embora prescindível, né, o uso dessas forrageiras deve ser bem estudado. Entender, saber o que essas plantas têm, quais elas são suscetíveis a quê, qual patógeno, qual nematóide ela é suscetível, né, a fim de evitar a introdução e multiplicação de patógenos para a cultura subsequente. Então, o seu sucesso vai depender deste conhecimento, tá, o sucesso tanto em sistema agrícola quanto em sistema de integração lavoura-pecuária, utilizando aí as forrageiras, é fundamental que se tenha esse tipo de cuidado. Eu fico grato aí pela atenção e me coloco à disposição para possíveis perguntas, caso eu consiga responder, a gente está à disposição. Obrigado. Celso, obrigado, viu, ótima palestra, acho que ficou bem claro aí também as principais doenças, formas de controle, principalmente esse ponto que você chamou bastante a atenção da sanidade da semente, né, a semente é o nosso ponto de partida, né, então tem que ser material com a qualidade, o vigor, mas principalmente que tenha uma boa sanidade. Aproveito aí para agradecer a participação aí dos espectadores aí de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, muito obrigado, viu, está bem diverso a nossa live aí com espectadores de diferentes estados. Celso, uma pergunta aqui, uma nova pergunta aqui do Newton composta com relação com relação à parte de nematóide, qual o potencial das novas cultivares de braquiária e pânico na multiplicação de nematóides que podem afetar principalmente a soja, né, então comentar um pouquinho aí sobre o fator de reprodução, né, das cultivares de braquiária, pânico, comparar esse fator com outras espécies de gramíneas, né, e um pouco das estratégias utilizadas aí em sistemas integrados, né, você já comentou, mas quero forçar um pouquinho aí. Como é, quem perguntou, Sanzi, desculpa? É, Newton Costa, de Moraima. Ô, Newton, desculpa, Newton, eu não tinha pegado o seu nome. É, Newton, obrigado pela pergunta, é muito interessante, aí nos possibilita a discutir um pouco mais a respeito disso. A gente vem trabalhando aí com os nematóides nas forrageiras, dentro do nosso programa de melhoramento, tanto de braquiária quanto de pânico e também estilosantes, a gente vem estudando esses nematóides das grandes culturas, tá, que hoje a realidade de sistemas integrados é cada vez maior, então a gente tem essa preocupação e, pra gente verificar o que que a gente pode, o que que essas cultivares que nós já temos no mercado ou as novas que a gente está lançando vai lançar, informações referentes a essa situação de hospedabilidade a alguns nematóides de importância como o pratilencos, o heteródera, o afelicóides e assim por diante. E aí, então, o que a gente foca bastante é o gênero pratilencos, considerando que ele é um nematóide polífago, né, e que as nossas gramíneas, infelizmente, multiplicam, tá, numa proporção aí na faixa de 4 a 6 para 1, dependendo da cultivar, tá, então, o fator de reprodução desses, desses nematóides nessas gramíneas ocorre aí nessa faixa aí de 4 a 6 para 1, ou seja, você inocula 1 e depois de 3 meses você recolhe 6, ou seja, ele se multiplica, esse é o fator de reprodução, né, e aí, então, é um ponto fundamental aí a gente verificar que tanto os pânicos quanto as braquiárias, tá, com exceção aí da braquiária humidícula, porque era humidícula, não, o fator de reprodução dela é menor que 1, mas, no entanto, ela não é utilizada para sistema agrícola pela condição dela, né, característica dela. E, então, esse é um ponto que a gente precisa se preocupar, sim. Agora, vamos condenar as braquiárias por isso? Não, vamos fazer o histórico da área, Newton, verificar quais nematóides têm presente e, dentro do possível, tá, usar cultivares com fator de reprodução menor, se desejar pânico ou braquiária. E, agora, no caso dos estilosantes aí, tá, como eu mostrei no trabalho que a gente vem fazendo, os estilosantes, eles comportam muito bem nesse sentido e não são bons hospedeiros, né, o fator de reprodução é menor que 1, tanto os estilosantes Campo Grande quanto os estilosantes Bela. Então, às vezes, numa situação agora aquela que eu mostrei que o produtor estava correndo 25 sacos só de hectare, ele parar um ano para implantar estilosantes é um grande negócio. E, às vezes, porque ele vai introduzir uma leguminosa na área, vai fixar nitrogênio no sistema, 180 kg de hênico hectare ano e ainda vai reduzir a população de nematóide e melhorar as condições de solo, para ver, né, então esse é um ponto fundamental. Certo, Celso. E queria que você comentasse também, Celso, um pouquinho mais da sanidade da semente, né, você chamou bastante atenção nesse ponto importante, mas na prática, sempre o produtor, né, na hora de comprar ali a semente na revenda, né, o que que ele tem que olhar, que aspecto que ele tem que olhar referente a essa sanidade, o que que ele tem que prestar atenção para não comprar uma semente de má qualidade? O ponto fundamental aí na compra das sementes, eu parto do princípio, tá, da pureza física dessas sementes. Comprar semente com alta pureza, tá, ah, mas aí o produtor vai falar, eu não consigo semear, porque eu tenho dificuldade para semear quantidades menores de uma semente pura. Hoje está bem fácil, tem máquinas aí relativamente baratas, que colocam, inclusive, na frente do trator, usando a bateria, né, que consegue distribuir, distribuir sementes em quantidades pequenas, quantidades pequenas por hectare, né, com certa facilidade, tá, e é a questão só de buscar outras alternativas que se consegue fazer essa semeadura tranquilamente. Esse é um primeiro ponto, sementes puras, você já elimina bastante o problema do patógeno, principalmente nematóides. Do outro lado, o aspecto visual, Sanzio, não é possível o produtor falar, essa semente está com um determinado patógeno, tem que fazer efeito, análise laboratorial para você ver quais os patógenos que estão presentes. Infelizmente, as empresas de sementes ainda não estão fornecendo essas informações aos produtores, só informam geminação, pureza, né. Agora, a parte de sanidade ainda não. Cabe ao produtor, se ele quiser fazer esse exame, esse teste, pode mandar para laboratórios especializados que fazem para ele observar. E o tratamento de sementes, se não consegue mandar, mas invista, então, na compra dos fungicidas para tratamento de sementes e já vai ajudar em muito. Trata essas sementes, o custo delas é muito, o custo do tratamento de sementes é pequeno. Então, eu vejo por aí. Certo, Celso. Aproveitar aqui para mandar um abraço, também, espectador Espírito Santo, Rondônia, Santa Catarina, então, acho que a gente está quase que o Brasil inteiro representado. Muito obrigado pela participação. Lembrando que os links, o pessoal perguntou aqui, tem vários links das publicações do aplicativo Passo Certo, todos esses links ficarão disponíveis depois na descrição do vídeo no YouTube, tá? Então, vocês podem entrar nesses links depois, vai ficar gravado ali na descrição do vídeo. Fabrícia, um comentário aqui do Sérgio Espinoza, diretamente aqui do México, neste ano teve ataques de blissos, de novo, questão do blissos, pela primeira vez, e colocou aqui, o blissos inclusive atacou o sorgo em sistemas de integração lavoura-pecuária, deixou o e-mail aqui, Sérgio, envia o e-mail para a gente aqui nesse e-mail que está no link, por gentileza, depois, que depois a doutora Fabrícia vai encaminhar a resposta, tá? Obrigado aí pela participação. Uma outra pergunta aqui também do Adão Cabral das Neves, de Pragas, faz aqui uma pergunta, as principais causas da severidade do ataque de Pragas, dois pontos, manejo deficiente de solo, da planta e do pasteiro, super ou sub-pasteiro? Pode comentar por gentileza comparando os cuidados dados às lavouras com relação às pastagens, ou seja, fazer esse paralelo, Fabrícia, em termos de praga, de controle, aquilo que o pacote que é utilizado na lavoura e o pacote que é utilizado na pastagem, em termos de intensidade e manejo? Sim, isso aí eu até comentei um pouco ali durante a live, que esses cuidados, quando a gente está se tratando de lavoura, eles já existem, eles são comuns, eles são rotina para o produtor, eles têm olhos mais para essa parte de adubação, para a parte de pragas, de doenças, de plantas daninhas, e isso é uma rotina para o agricultor, para o pecuarista nem sempre, então a gente tem muita pecuária extensiva ainda, claro que a gente tem exceções, tem aqueles pecuaristas que se preocupam aí desde a escolha correta da cultivar para o local adequado, como eu falei, às vezes a cultivar não é adequada para aquele tipo de solo, para aquele nível de fertilidade, então ele escolhe, se ele escolher da forma correta lá desde o início, se for feita uma correção do solo de forma correta, adubação, e se isso for uma adubação rotineira, a gente não pode também se preocupar só na implantação, isso tem que se tornar rotina para o pecuarista também, com certeza, se a gente tiver todos esses cuidados, o colega Celso também comentou isso na palestra dele, a gente tiver todos esses cuidados, a gente fizer o manejo adequado do pasto, considerando as alturas de cada pasto, fazer aí de forma correta quando tirar o gado, quando colocar o gado, tudo isso vai se influenciar no ataque de pragas, na manutenção dessa pastagem com uma sobrevida muito maior, então tem que estar atento a todos esses aspectos, isso é o equilíbrio de um sistema. Joia, aproveitar e mandar um abraço aqui também para os dois colegas nossos pesquisadores aqui da Embrapa H de corte, Ademir Zimmer, Valera Pacheco, obrigado aí pela participação, pelos comentários, viu? A gente tem uma outra colega da Embrapa também, eu acho que é a Simone Martins Mendes, se não me engano, ela é lá da Embrapa de Sete Lagoas, acho que é a Simone, ela é uma colega entomologista, se não me engano, Rosângela deve conhecê-la. Que bom, Simone, vê se tem algum outro aí. Se tiver mais algum outro, coloca aqui no chat, fazendo favor aqui, para a gente dar um alô. Fabrícia, continuando aqui, mais uma pergunta aqui do Newton Posto, qual seria a importância relativa da manutenção de palhada em sistemas integrados na sobrevivência e disseminação de cigarrinhas das pastagens? Ou seja, como é que a palhada em sistema integrado aí influencia aí na sobrevivência e na disseminação das cigarrinhas? Bom, essa questão do sistema integrado, a gente tem, de forma geral, um maior equilíbrio, a gente entra de novo nessa questão da maior adubação, da manutenção aí de uma biodiversidade maior, então a gente tem manutenção de inimigos naturais, a gente tem o equilíbrio nutricional da planta, fazendo com que ela suporte melhor caso tenha alguma praga, a diminuição da ocorrência de praga nesses sistemas, a própria palhada, a gente coloca o pasto e aí a gente tem a palhada depois e a gente vem com a lavoura, então nesse momento você não tem o pasto que é o alimento da cigarrinha, então por ela não ser uma praga aí polífaga, então a gente não teria tanto problema assim. A gente tem trabalhos nesse sentido do colega Pita da Embrapa lá de Sinop, ele fez um trabalho e recentemente ele publicou dados em relação à ocorrência de pragas, principalmente de cigarrinhas nesses sistemas, então ele comenta justamente isso, que não há ocorrência de cigarrinhas no trabalho em que ele comentou e fala bastante dessa questão da biodiversidade, quanto isso é importante, então a manutenção da palhada eu vejo como uma boa estratégia, mais nesse sentido do que propriamente no fato de aumentar ou não a questão das cigarrinhas. Certo, aqui mais uma também de pragas, doutora Fabrícia, boa tarde, ao Virgílio Mesquita Gomes, desculpe chegar atrasado para assistir a palestra, seria possível explicar como se maneja o pasto para auxiliar no controle da cigarrinha e das pastagens? Então, a questão do manejo do pasto seria você manter o pasto mais baixo, você não deixar sobra de palha, porque cigarrinha é um bicho que gosta de umidade, gosta de ambiente escuro, então você deixar o pasto mais alto, aquelas folhas senescentes vão formando uma palhada e essa palhada é ideal para a manutenção do que? Das raízes superficiais, aquelas raízes fininhas, se você abrir a palha, você vê bastante raiz ali naquele ambiente, essa raiz, essa cigarrinha adora se alimentar nela, principalmente marranarva, então a questão de manutenção do pasto mais baixo, claro que dentro do limite, você tem que respeitar o limite de cada cultivar, essas informações você tem aí no pasto certo, pode consultar dependendo da sua cultivar, então você respeitando esse limite, essa altura de entrada e saída dos animais, você consegue manejar adequadamente, evitando um ataque severo de cigarrinha, e aí ficar atento a cada cultivar, se a sua cultivar não é resistente, e você não vai trocar a cultivar, ou não pode por outras questões, tem que prestar bastante atenção, principalmente nessa questão aí, desse manejo da altura do pasto, da sobra de palha, manejar o gado de forma correta, é isso daí. Jóia, aproveitar para mandar um abraço aqui para o colega Adão, da Embrapa Meio Norte, obrigado aí pela participação, Adão. Um comentário aqui do nosso colega Zimmer, que também, ele colocou assim, observar quanto ao ataque de lagartas, logo após a germinação das pastagens, com danos na formação das mesmas, ou seja, está muito comum a gente observar e ver relatos do produtor, falando de ataque de lagarta, e logo no inicinho após a germinação, e às vezes causa um dano até expressivo e falhas até grandes na formação de pastarne. Como é que a gente pode lidar com isso aí, em termos de estratégia? Eu até escrevi isso lá no slide, passei atropelando, mas lagarta realmente ela é um problema bastante sério no início, na formação, assim como ela pode destruir uma lavoura da noite para o dia, e se essa lavoura tiver informação ainda, ela é muito mais grave, então tem que observar sim nesse início, se tem lagarta, se está acontecendo, tem produtos registrados, tem que ficar muito atento a essa questão aí, a região, se ela é propícia ao ataque ou não, então lagarta é algo que dá para se resolver, já tem soluções bastante utilizadas, os produtos químicos registrados, geralmente existe até uma rotina já de uso desses produtos por parte do produtor com relação às lagartas, então a gente tem só apenas que ficar atento e monitorar isso daí, mas valeu Zimmer pela lembrança. Obrigado Zimmer, bom gente, a gente vai caminhando para o final, então a gente já está com uma hora e 46 de live, então gostaria de finalizar aqui, algumas perguntas, lógico, a gente, se for responder responder todas, mas de novo, peço que envie aquele e-mail, essa pergunta no e-mail que a gente, tanto a doutora Fabrício, doutor Celso, irão responder posteriormente, e os links, todos esses links, teve uma literatura vasta de pragas, doenças, aplicativos, todos esses links ficarão disponíveis na descrição do vídeo, então agradeço enormemente a participação de todos os espectadores, em especial os nossos dois palestrantes, foi muito bom, muito enriquecedor, esclarecedor, e eu acho que é com a informação que a gente controla de forma efetiva as pragas e doenças empastadas, então aproveito para agradecer também, nós da Embrava estamos à disposição para eventuais perguntas, dúvidas futuras, a gente está de portas abertas aqui, e eu passo a palavra para a Fabrícia fazer as suas considerações finais, e em seguida para o Celso e a gente finaliza a nossa live. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Agradeço a oportunidade de participação, me coloco à disposição lá na Embrapa, pelo e-mail, tem também produtores que nos procuram pelo WhatsApp, nós também estamos acessíveis em teletrabalho, mas estamos aí respondendo a todos que nos procuram, fiquem à vontade no que eu puder ajudar, o que a nossa equipe de entomologia puder ajudar, a equipe nossa do GPV, que é o nosso grupo de pesquisa vegetal também, estamos todos aí à disposição, os produtores, técnicos, alunos, a Embrapa está de portas abertas. Obrigada pela oportunidade. Eu mesmo, eu também quero agradecer a participação de todos que nos assistiram ao vivo aí nessa live, e aos colegas que organizaram o evento, e também a gente quer se deixar, deixar, estamos à disposição para a gente conversar melhor a respeito dos problemas de doenças, em forrageiros, em sistemas integrados, temos muito o que aprender para que a gente consiga superar o problema aí das doenças, dos nematóides, né, doenças fúngicas, nematóides, que são bastante sérios aí nas nossas culturas, de forma que a gente consiga reduzir os nossos custos e ao mesmo tempo melhorar as nossas produtividades e tornar esse Brasil cada vez mais produtivo, né, e produzir mais grãos, mais carnes para o mundo, né, agora é para o mundo, e garantir a economia do país, né, com o nosso agronegócio. Muito obrigado. Obrigado, Fabrícia, Celso, e um grande abraço a todos. Obrigado.